Então, e esta aqui? Quando tinha 12 anos, encontrei um skate. Oh, não. E tentei subir para aquilo. E aquilo saiu-me disparado debaixo dos pés. Ei, como é que fiz esta cicatriz? Caí em cima da minha farra. Ok. A queimadura. Fiz a mim mesma. Porquê? Para esconder uma dentada. Aqui. Fui atacada por um infectado quando tinha 14 anos. E... Parece que... Sou imune. Por isso, sarou com um monte de marcas de dentes e quistos e... Au! Vai-te lixar. Uau! Ei! Eu contei-te uma história verdadeira. Eu também te contei uma história verdadeira. Queres uma dentada? O quê? Ouviste aquilo? Ó, vem de baixo. Jesse? Vira. Espera aí, está bem? Podes esperar, por favor? O que é que vira-te para lá? Qual é a tua? Estás a gozar comigo. Devias estar a patrulhar. Há um nevão lá fora. Isto é erva? Por que é que estás aqui? As pessoas estão a contar convosco. Percebes? O que nós fazemos é importante. Então, por que é que não estás na merda do teu posto? Porque o Tommy e o Joel não apareceram. Como assim? Esperámos por eles uma hora. Estava à procura dos cavalos deles quando vi luzes. Se calhar voltaram para a cidade? Sem serem substituídos. Impossível. Que parte da zona deles já investigaste? Não muita. Então dividimos. Abordamos isto de lados diferentes e investigamos toda a zona em poucas horas. Não te quero sozinha. Não sabemos o que anda aí. Exato. E se precisarem de ajuda? Ok. Eu vou para o oeste. A Dina fica à sul e tu verificas a este. Mas sei inteligente, sim? Sim. A Dina fica à sul e tu verificas. Não me peguei, não me sensuamente. Não me peguei! Não me peguei, não me peguei. Não me peguei. Vamos entrar! Assustaste-nos. Como é que estão? Estamos bem. Obrigado. Sim. Posso falar contigo um minuto? Querem tirar essas celas? Não, não. Não é preciso. É só passar a tempestade e deixando-nos em paz. Vocês têm escovas, toalhas ou algo assim? Tens um acessório de bocaraça. Tu nem faz ideia. Como é que tem eletricidade aqui? Que raiva que tu estiveste. Temos baileiros solares no telhado. Quem são estes gajos? Há quanto tempo é que aqui estão? Desde ontem. Ontem? Sim. O que é que anda a fazer por aqui? Nós estamos só de passagem. Vocês vivem aqui perto? Vivemos. Umas horas abaixo no monte. Deviam voltar connosco para reabastecer antes de partirem. Agradecemos. Sou Mel. Já agora. Tommy. Aquilo é o meu irmão. Joel. Tchau. 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 E já tinha muitos amigos. O que é que és tu? Adivinha Despacha o descoço que tens preparado E acaba com isto, veja Comprime-lhe a perna Agora Não te mexas, foda-se É o que faz, que salva-lhe a vida Vai morcelada Mas quem é este gajo afinal de contas? Jules! Nomi! Oh, man Como é que eu despeio ali? Ok, senhor Vá lá Por favor, estejam bem Joel! Tommy! E aí Está tudo bem Está tudo bem Joel? Tommy? Tio, né? Tio, né? Tio, né? Tio, né? Tio, né? O que é isso? O que é isso? Larguem-nos já, foda-se! Cabra! Já está no chão! Isso, já está no chão! Ok? Deixa-me! Ahhhh! Vocês vão morrer, caralho! O que é que se passa? Soltem-no! Quem é esta? Soltem-no! Porquê que não estavam de vigia lá fora? Não pensámos que fosse aparecer alguém? Estavas à espera do quê? Temos de sair daqui antes que venha a cidade toda atrás de nós! Acabou-se! Tu queres o mesmo que eu, certo? Acaba isso! Já! Joel! Levanta-te! Joel, levanta-te! Foda-se! Por favor, para! Por favor, não façam isto! Joel, por favor, levanta-te! Não! Não! Ah! Ah! Eu vou me matar, caralho! Ah! 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 Caralho! 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 Oh, meu Deus! Ellie! Ellie! Lamento! Jesse! Estou aqui em baixo! Não! Não! Tomei! 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 Olá. Olá. Posso sentar-me, por favor? Sim. A Maria quer ter a certeza que andas a comer. Ela não nos pode impedir. Para termos o pessoal de que precisamos, para fazer isto como deve ser, deixaríamos Jackson vulnerável. Então eles acabam por ser impunes? Ninguém quer isso. Pois, mas é isso que está a acontecer. E se formos atacados outra vez? Isso és tu a falar ou é ela? É um bom argumento. Se tivesse sido um de nós, o de Jolo já estava a meio caminho de Seattle. Não, não estava. Claro que estava, foda-se. Bem, não temos a certeza de que são de Seattle. Washington livre e frentista. Foi o que disseste que estava nos emblemas. E se tiverem roubado os casados? Isso é... O CWLF mudou de sítio. O que é que estás a fazer? Sabes que mais? Vou partir amanhã. E se quiseres vir comigo, ótimo. Não faz ideia de onde te estás a meter. Não sabes quão grande é o grupo deles, quão armado... Não quero saber. Não me vais convencer a desistir. Não. Dá-me um dia para falar com a Maria. Ok? Há de haver pessoal que possa vir. E se ela não ceder? Bem, eu penso noutro plano. Um dia. Por favor. Por favor. Está bem. Ok. Ok. Ahiz assim. Bem acredito que ele não vai usar, um고el. Quase. Ainda não. O que é que era? Quero passar por casa dele antes de irmos... Tenho só de ir buscar uma coisa. Ok. Não consegui chegar aos cavalos. Parece que o Tommy levou um. Agora a Maria trancou os estábulos. Cabrão do Tommy. Temos de pensar noutro plano pelo caminho. Um carro, um cavalo, ou assim. Ok. Isto dificulta imenso irmos para sear. Não. Então vai ser mais difícil. Sabes que ainda podes mudar de ideias. Eu sei. Só não quero que te sintas forçada a ir. É ali. Se tu vais, eu vou. E acabou-se. Tens de ir buscar a mochila? Escondi ao pé dos portões esta. Penseis girar-nos por lá. Agora se pode andar mais rápido. Tens de ir. Que foda é se ele morreu mesmo. Quero fazer isto. Ok. Eu estou bem. Vamos. Eu fico aqui em baixo. Obrigada. Dei nonico. É um bom dia. Ok. 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 É, vai. É, vai. É o que fazia as guitarras, não? Já estava preparado outro. É, vai. 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 Está tudo bem? Tem que se passa lá embaixo agora. É, vai. É, vai. É, vai. Amo-te para sempre, Tommy. Ele está a ir para a morte dele. Ele devia ter-me levado com ele. Devias ter-nos dado um grupo para ir atrás daqueles cabrões. Gostava de poder. Vais tentar prender-me? Preferia que ficasse. Isso não vai acontecer. Preferia que ficasse. Mas conheço-te bem. Tu vais com ela? Sim. Então foges daqui à socapa? Hum. Sim. A pé? Sim. Já pedi que te deixem sair do estábulo com a tua égua. Leva munições também. Obrigada, Maria. Mas... Faz-me um favor e... Traz-me o estúpido do meu marido para casa inteiro. Claro. Pronto, então. Vai andando. Está a ficar escuro. Seis Wise você afinar. Do mesmo todo day. So Jesus? Jeiık 1989 Defindi. Estaban atrás. Das Called Kardec. É um atalto y testupsel-teca Jetzt.